Como fazer pra ajudar uma pessoa que está com baixa autoestima, mas não quer ajuda? Simone, começa compartilhando os vídeos com ela, pega uma foto que você viu que inspira, manda pra ela, tá certo? Começa assim ó, compartilhando as coisas. Outra coisa que você pode ajudá-la é fazer perguntas pra que ela perceba que a vida que ela tem hoje não é a vida que ela poderia ter. Às vezes porque lá no passado ela já teve uma vida melhor, ou porque realmente ela tem sonhos, tem objetivos, ou ela até já sonhou, mas agora tá tão pra baixo que não consegue nem mais sonhar. Ajude essa pessoa a perceber. Tudo começa com você se percebendo. Se você não percebe que você tá mal... Como é que você vai mudar? Pergunta. De zero a dez. Zero, completamente distante da vida que você quer. Dez, estou vivendo a vida que eu quero. De zero a dez, onde é que você tá hoje? Essa pergunta, por exemplo, Simone, é uma pergunta que você pode fazer pra sua amiga, tá bom? E galera do YouTube, eu olhei aqui pra baixo, porque aqui embaixo tem o quê? A câmera que tá conectada no canalzinho aqui ó, do Instagram. E galera do YouTube, eu olhei aqui ó, 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 A CIDADE NO BRASIL